E aí, fala profissa, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do MonsterX Pro Gamer E galera, hoje eu tô aqui com vocês trazendo mais um vídeo de Warface E hoje o profissa vai estar trazendo mais uma novidade Que, como vocês podem ter visto já aqui no título do vídeo, Homer mandou o tem que fazer O Homer é um grande amigo meu que me ajuda a fazer os vídeos de T-Crew Vida Real Que também tá me ajudando também nos games de quem faz a melhor piscina no Minecraft Que em breve eu tô trazendo alguma novidade no Minecraft Não vou falar o que pra manter surpresa Então profissias, e tipo, nessa nova novidade eu vou tá criando uma playlist Que é onde vai ser só os desafios dele Que tipo assim, o que ele mandar pra fazer nos jogos, não só o Warface eu vou tá fazendo Tipo assim, ah, pula de um prédio no GTA, isso eu vou ter que tá fazendo E eu, a minha meta é não fracassar na missão que ele ia passar Então hoje eu vou tá fazendo isso galera, e eu vou fazer aqui no Warface, profissias Então antes de começar aqui o vídeo, antes de vocês verem o que eu vou tá fazendo Não deixa de dar o like de vocês Comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações Porque vocês me ajudam demais E todas as minhas relações, vamos que vamos E ele já está aqui do meu lado E eu não sei qual é o desafio que ele vai mandar aqui pra mim Não sei o que ele quer que eu faça, não sei Qual vai ser o mandamento que ele vai passar aqui pra mim Mas o que ele falar eu vou ter que fazer Então, partiu pro vídeo, já vou vir aqui no inventário E ele já está por aqui, dá um salvei Homer E aí galera, beleza, beleza Monster Beleza Homer Então Homer, como eu havia te falado pra você antes Eu ia criar aqui, uma playlist aqui Que você vai ter que escolher os desafios pra mim Tipo, em qual classe eu jogo Qual arma, qual pistola, qual corpo a corpo Qual especial, qualquer coisa Você vai escolher pra mim jogar Certo, entendi Aí a gente vai começar de leve já, né Eu já pensei num desafio já Ah, que bom mano, menos mal Assim, não fala ainda, mas é fácil pra mim? Você que me conhece há muito tempo? Não, tem uma certa dificuldade Já que você não vai jogar com a sua arma favorita Vamos dizer assim Não? Ô Homer, já vai começar assim? É, já tem que começar dando a marca Eita Homer, viu Então Homer, bora lá Pro vídeo não ficar longo Pros pessoal não achar ruim Já vamos aqui falar o que você quer que eu jogo Pra começar, qual classe será? Bom, a classe vai ser de médico Médico? Tá certo Então, bora lá Homer Tô aqui no médico Sim, a espingarda Que eu vou escolher Você vai jogar de espingarda hoje Ah Que eu já sei que não é a sua arma favorita Não é meu forte, galera Não é seu forte Não é meu forte Então A 12 vai ser a MC 255-12 Peraí Saiga Nossa Profissas A Zéloxia daqui Parece tipo um revólver, né Homer? Isso Lembra muito o revólver Isso, ela tem ação de tambor Que nem um revólver Nossa, e você já começou Assim, pra mim já é nível hard já, hein Porque Profissas e Homer Em todos os jogos assim De guerra Eu nunca fui chegado a 12 Battlefield 1 Battlefield 4 3 Call of Duty Nunca foi meu forte 12 Então eu não sei como eu vou sair aqui Galera Presta atenção Esse é só o primeiro desafio Imagine o último, hein Se o primeiro já começou assim O Monster falou que é nível hard pra ele Nossa Imagine Eita figa E assim, Homer Como aqui você já mandou de dar arma Que eu vou jogar Eu posso pelo menos de pistola? Negativo Nossa Caramba Logo a coach Que recentemente, galera Eu fiz até um vídeo jogando com ela Isso Deixa a coach, tipo É o pistoleiro Ah Ai não Ai não Então vai ser essa mesmo, né MC 255-12 Isso mesmo Então fechou, né Então vamos que vamos Profissas Eu vou tá aqui Vou Bom, já que nós escolhemos a arma aqui Pode ser no No mata-mata-equipe mesmo, né Homer? Pode O modo você escolhe Então fechou Então profissas Então eu vou tá aqui procurando uma partidinha aqui Desde o começo Nada do meio Porque Meio não vai ser da hora Porque eu vou ter que jogar o meio Depois eu vou ter que jogar uma completa Então vai demorar bastante Então Vou vir aqui rapidinho Profissas E Vou escolher aqui Galera Só lembrando Pra fazer parte do desafio Não basta jogar de 12 O Monster vai ter que ficar positivo Nossa Pra piorar Profissas Pra piorar Se tipo assim Se eu fazer 5 barra 6 Eu já perdi Então Nossa Tem que prestar atenção aqui O Homer vai tá todas as horas aqui Falando se eu tô indo bem Se eu não tô Se o Q foi bem Se não foi Então é isso aí Profissas Mas olha lá Já vamos aqui Ao achar a partida Volto com vocês Profissas Então fui E fala Profissas Já estou aqui de volta Consegui achar Uma partida muito top Que vai ganhar lá Profissas Lá do Kiwi 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 Então Já pra começar Já vamos começar né Homer Sim Bom Começando Posso colocar acessórios Na minha 12 Pode ficar à vontade Pode personalizar ela Da maneira que você desejar Ah Menos mal Então vamos ver aqui Algum supressor Que vai melhorar Nossa 12 Profissas Bom Aqui reduz o dano Aqui melhora tudo Então Vamos pôr aqui Talvez Eu vou tá colocando Essa mirinha aqui Que já me lembra de 12 Então Profissas Nas isolações Vamos que vamos Hoje nós somos médicos Hoje nós escolhemos Se nós quer Recarregar o sangue E também É Reviver os nossos amigos Bom Já vamos vim pra cá Vamos ver aqui pela direita né Profissas Porque aqui nós é dozeiro Nós é dozeiro Vamos ver se nós achar alguém Bom Por enquanto Ninguém Ah não Não acredito Ah em cima Profissas Em cima Porque vocês não falaram Profissas Lembrando Monster Que esse não é um mapa Tão adequado pra jogar de 12 né Vixe sério Nossa Seria aquele lá Dos containers Nossa Aquele lá seria ideal Ali seria bom né Isso Nossa Mano E eu Ah filha de um A motocross Então Vamos lá Homer Por enquanto Eu tô começando Muito péssimo né Tá Por enquanto tá Nossa Mano Caramba Lembrando que o desafio Principal é ficar positivo Não só a arma Nossa Ficar positivo E Tom Vamos que vamos A tendência é melhorar Profissas A tendência é melhorar Bom Vamos vir aqui Pela esquerda Ninguém Já vamos vir aqui Dar um carrinhozinho Vamos ver se vem alguém Essa habilidade tá muito alta Mas vamos ir assim mesmo Até o final do jogo Profissas Quem começou Não pode voltar Ó Parece que tem Um inimigo aqui Bom Já mataram Vamos subir pra Opa Granado Deixa quieto Beleza Vamos vir pra cá Inimigo pra cá Beleza Profissas Aqui pela direita Fica o respawn deles Profissas Então Ih Ih Ah não É você tá indo bem Monster É tô indo bem Né pra uma pessoa Que não é muito chegada A 12 Sim Tá indo bem É uma Uma dificuldade Uma dificuldade Porque eu nunca fui Muito bom de shotgun Eu nunca fui muito bom De essas coisas não Ó lá mano Já tá dando raiva Tá dando raiva Profissas Deixa o like Porque eu tô totalmente Andando sério Isso daqui E pra eu não Ficar muito fora do sério Vocês me ajudam dando um like Galera Lembrando de novo É só o primeiro Nossa Só o primeiro Imagina os outros Profissas E tirando que pode ser Em qualquer tipo de jogo Nós vamos ficar muito bola Profissas Uhuhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Uhuhuhuhu Vamos que vamos Granada não vale Né Homer Granada vale Ah vale Ah Então beleza Só não vale Pistolas De modo geral Pistolas não vale Né Não Beleza Tranquilo Vamos ver se já vai subir Alguém aqui Não vai Ah Profissas Nós estamos 2 barra 5 E já tá quase a metade Do Do jogo Profissas Nossa Eu não sei se eu vou ter um rendimento bom Porque shotgun pra mim É ponto fraco De verdade Profissas De verdade Profissas Já tô ficando doidão Já tô ficando doidão Sai fora Sai fora Profissas Agora dessa vez Vou estar voçando pela esquerda Vamos ver se nós consegue levar Algum tipo de kill Bom Como vocês podem estar vendo Nem eu tô tendo um rendimento muito bom Até a partida Os carinhas do meu próprio time Não tá indo muito bem também Então Já Não é só eu Não é só eu o problema Então vamos que vamos Vamos ver se nós consegue Levar alguns kills Calma O inimigo pra cá E E Bum 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 Jogar granada Não é meu Bum Boa Profissas Vamos que vamos Aqui é Vou criar uma série no canal Que vai ser É o É o dozeiro Mas já é monstro Opa Mas já Já peguei gosto do negócio Já peguei gosto Homer Aí sim E assim que nós aprendemos De gostar de uma coisa Nós tem que Ah Não pode pistola Não pode pistola Não Ah lá O Homer é muito Não é louco O cara é muito direto e reto Aí não vale Vamos que vamos Vamos que vamos Profissas Vem Aparece 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 Bum 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 Valeu Homer Nossa Nem eu esperava Eu até tirei o time Do afogamento Que nós estávamos ficando afogados É verdade Pra quem não sabia jogar de doze Já está carregando o time Nossa Aí sim Nossa Aí eu gostei Aí eu gostei Nossa Agora é prazeroso jogar de doze Agora eu sinto o que esse dozeiro faz comigo Essa arma é uma delícia Pessoal É uma delícia mesmo É uma delícia Nossa E é bom mesmo Gostei bastante Ô Homer Você que joga bastante a Sun Warface Você joga muito com essa doze Qual é a doze que você mais joga? É Fica entre essa Pra mapa mais pequeno E a Remington 870 Pra mapa mais longo Porque ela tem uma bala mais longa Sim Ah sim Entendi É Fica entre essas doze Ah Entendi Ah de doze assim Eu não Não sou muito Te entender não Não sei nem Quais são as dozes que existem Pra mim aqui existe É só espaço Pra mim de shotgun É só espaço A espaço é boa também É boa né Só que ela espalha muito o tiro Ah tá De doze eu entendo muito galera Agora se for de um rifle de precisão Tudo isso E Aí eu entendo Agora shotgun Vocês viu Ô monster Você viu Se fosse com a Remington Ele tinha tirado mais dano daquele cara Porque a bala dela Alcança uma distância maior Ah Aí ó Porque pra mim profissas E homer também Shotgun Pra mim é tudo de curto alcance Sim É Verdade Tipo eu não tenho muita confiança Olha lá Olha a distância Nossa profissas Vocês podem estar vendo O skill que eu tô pegando E é homer Uma nota Uma nota de 0 a 10 homer Por enquanto 9 9 Opa Tá faltando um ponto Que é só pra ver Se vai terminar negativo Negativo né Vixe Isso é isso que dá Então já Deixa eu ver aqui Quanto que eu tô 14 barra 7 profissas Tô 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 Cadê de 2 Nossa cadê de 2 Aqui é profissional hein profissas Aqui é profissional Aqui o cara joga Todos os tipos de jogo Que vocês podem imaginar De guerra Todos os tipos Nossa Quando eu vou ver no Xbox O cara sempre tá online Sempre tá online Sempre Opa 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 Vamos ir aqui Tranquilo De boa Opa 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 Vem Tá indo bem Tô indo bem né Tô indo bem Opa 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 Vou morrer não Vou morrer não Vou jogar a granada aqui Vamos pegar aqui de volta Bom Bom A partir de hoje Homer Você acabou me ajudando Porque agora você me ensinou A jogar de shotgun Então eu gostei bastante É só Basicamente Eu ia pegar a confiança Da distância que ela alcança Você conhecer A arma que tá na sua mão Ah sim E pra vocês ver Profissas e Homer também Eu nunca fui muito De jogar de shotgun Aqui Pra verdade Poucas vezes eu joguei Mesmo quando eu tava nervoso Eu tava estressado no dia Aí você quer jogar de shotgun Pra acabar com a raiva É verdade Só que aí Acaba ficando com mais raiva né Porque ela é uma arma De curto alcance Isso é mesmo Isso é mesmo Homer Calma o inimigo aqui Nossa O cara de FP90 E eu com essa dozinha aí Muxuruca Vocês acham que eu vou ter O que na vida Mas se pega ele mais perto Aí é vala né Homer É vala Nossa Eu tô nervosaço aqui Porque o cara tá aqui ainda Ó lá O cara tá lá ainda Profissas Vou tentar pegar ele Pelas costas Porque ele pensa que Ele tá livre Ele tá tranquilo Mas ele mó sabe Que eu tô aqui Profissas Eu tô aqui Profissas Viu a vantagem De ter uma doze Se você tivesse Uma submetralhadora Você ia dar o primeiro tiro ainda Era perigoso Ele te avistar É mesmo É mesmo E com certeza Ele ia ser alertado Né Homer Isso A arma dele é extremamente rápida É com certeza Que é a FNP90 Isso Ele cai de novo Olha de novo Olha a Clema É mesmo Olha o Homer aqui Já me ajudando É o passo desafio Ainda ajuda Quer mais o que Ixi Esse desafio É muito top O inimigo Aparece que é aqui Opa Que susto Ixi Sniper ali em cima Opa Que susto Magpul Essa é boa É boa Você já jogou com ela Já Ô Homer Não Nunca joguei não Não né Não Mas ela é boa Ai sim Nossa Eu mesmo Eu só jogo mesmo Com revolvinho E qualquer arma primária E já era Sim Menos doze É Menos doze né Homer Menos doze né Vamos ir com calma Ó Vamos queimar um pouquinho A granada Jogou Ih O cara correu Ih O cara correu O cara correu Ó lá Ele lá Opa Vou Vou tá ficando aqui Passa meu profissa Passa meu profissa Ah não Opa Morreu Sobe 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 Ó a sombra Ó a sombra Ah Rouba não Rouba não Rouba não Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ó lá Ih Morreu Vem Vem Ih Jogou granada Jogou granada Vem Monster Eu acho que ele tá com a arma rápida Ele matou um cara de Valtor Sério Homer Que é um fuzil de precisão semiautomático Ixi Homer Aí Ixi Eu vou ter que pôr Uh 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 Boa Ó ele colocou a Claymore Ó a Claymore Meu brother A Claymore Tem que aprender com o Homer aqui Ó O Homer é olho de águia Avistar as Claymore Ó lá Essa daí é a especialidade do Homer Ó vamos dar um abisói Ah não tem ninguém Tem ninguém Provisas Peraí Calmou Vamos vir de boa E acabou Provisas Acabou Acabou Então Homer Você pode tá vendo que eu fiz 21 barra 12 É O desafio foi ficar positivo com ela Não foi? Foi Com a 12 Com essa 12 aí Sim E eu passei ou não passei? Passou Tá aprovado E já que você passou Se não no próximo vídeo você tentaria de novo Mas já que você passou Terá um novo desafio pra você cumprir Ah tá brincando Homer Sim Mas isso não mano O canal é meu O que você quer mandar aqui? É Mas nessa playlist É o Homer que manda Ah não Tá de brincadeira comigo Nossa Provisas Já tem um desafio pronto pra lançar E vai ser no próprio Warface Ah não Você tá brincando Homer Não Se você quiser eu já falo agora Não sei se você vai ver estatística Mas se você quiser eu já falo Ah Provisas Como vocês podem ter visto Eu passei Nessa daí Que eu matei 21 E morri 12 Então né É uma diferença muito grande de 11 11 né Homer? Isso Jogou bem Monster Joguei bem Pra você que não é acostumado É claro Porque de shotgun pra vezes Eu nunca fui bem Em nenhum tipo de jogo Então Eu até tinha esquecido de tudo Eu falei Não Shotgun não é meu forte E logo hoje que eu vou iniciar Aqui um aprendiz pra ele Exclusiva pra ele Ele me dá dessas É Mas ó Veja bem Monster É pra você aprender Pra um dia você ensinar Pra você ensinar seus inscritos Nossa Mas assim Homer Assim fica osso né Homer Então Homer Pode falar Então O próximo desafio será feito Na classe De De fuzis Fuzileiro né Isso De fuzileiro Você deverá jogar Com o fuzil AK-47 Ah Eu acho que é de boa Sim E Além de ficar positivo Você terá que matar 7 jogadores Por headshot Por headshot? Sim Por headshot Como assim Me explica melhor Você pode matar O tanto que for Incluindo 7 Desse número Sendo Kills Por headshot Atirando na cabeça Do inimigo Então vamos te dizer É Não vai ter assim Não importa se eu ficar Negativo ou não né Não Você vai ter que ficar positivo A sua missão sempre é ficar positivo Claro E um desafio a mais Claro né Claro né Nada é assim fácil Então O senhor e o Homer Quer que eu Fique positivo E que eu tenha No máximo 7 headshot Quer dizer No mínimo Isso Pode ser Claro que você pode ter mais Mas o mínimo Eu vou estar contando É 7 7 E aí prof Será que eu aceito? Então se você vai ver no próximo vídeo Eu vou aceitar ou não Se o vídeo for lançado É porque eu aceitei E se o vídeo não for lançado É porque eu não aceitei Então é isso aí prof Tá ficando por aqui Muito obrigado Homer Pela sua parceria Por nada Obrigado você monstro Obrigado galera É isso aí Homer Ao finalizar o vídeo Qual foi a minha nota? A sua nota geral Foi 10 Ah Muito top Passou Cumpriu a missão E como vocês viram né Provisos Matei ninguém de granada Foi totalmente de 12 Então Foi os purinhos 21 kills de 12 Profisos Então é isso aí Muito obrigado Meus profisos Muito obrigado Homer Até o próximo E Fui Não fui Não deixe de dar o like Comentar Compartilhar E se inscrever E mais o que Homer? Ativar as notificações Pra você não perder Nenhum conteúdo novo Nenhuma novidade aqui no canal Inclusive essa playlist Então Tchau Fui Provisas Falou Homer Falou